Eita, a ofertinha abençoada! A viúvinha pôs na caixinha Com moedinha o seu melhor E quem oferta com alegria Um tesouro muito maior Jesus sagrada, Jesus sagrada A ofertinha abençoada As moedinhas fazendo assim Tirulim, 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 tirulim Tirulim, 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 tirulim A oferta vai caindo dentro da caixinha Tirulim, 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 tirulim Eu quero um coração igual o da viúvinha Tirulim, 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 tirulim A oferta vai caindo dentro da caixinha Tirulim, 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 tirulim Eu quero um coração igual o da viúvinha Vamos ofertar o seu com alegria A viúvinha pôs na caixinha Sua moedinha vai ser melhor E quem oferta com alegria Então um tesouro muito maior Jesus sagrada, Jesus sagrada A ofertinha da criançada Das moedinhas fazendo assim Tirulim, 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 tirulim Tirulim, 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 tirulim A oferta vai caindo dentro da caixinha Tirulim, 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 tirulim Eu quero um coração igual o da viúvinha Tirulim, 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 tirulim A oferta vai caindo dentro da caixinha Tirulim, 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 tirulim Eu quero um coração igual o da viúvinha Tirulim, 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 tirulim Tirulim, 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 tirulim A oferta vai caindo dentro da caixinha Tirulim, 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 tirulim Eu quero um coração igual o da viúvinha Tirulim, 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 tirulim A oferta vai caindo dentro da caixinha Tirulim, 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 tirulim Eu quero um coração igual o da viúvinha Ei, essa viúvinha não é mole não Coraçãozinho abençoado ela tem Eu quero um coração igual o da viúvinha Eu quero um coração igual o da viúvinha Eu quero um coração igual o da viúvinha